Oi família! Oi pessoal! Família linda! Bom dia, boa tarde, boa noite! Tudo bem com vocês família? A gente vai começar mais um vídeo aqui ó, bastante legal, bem interessante aí. Mas antes de tudo né mãe, a gente vai desejar as boas festas para todos e que o menino Jesus derrame bênçãos em cada casinha e de vocês que estão assistindo a gente. Isso aí mãe! Feliz Natal! Também a gente quer desejar as boas-vindas para todos que estão chegando aí ó, sejam todos muito bem-vindos, já se inscrevam no canal, curte, comenta, compartilha e ativa o sininho! Like, like, like! É o sininho do Papai Noel! A mamãe Noel! E desde a mamãe não girar! É! Então vamos lá família ó, a gente foi no mercado hoje comprar umas coisinhas para a gente fazer aí nas nossas comemorações. Deixa eu ajeitar a imagem aqui que deu uma borrada. Mas é isso família, que é tudo ao vivo e as cores né? É isso aí, a gente deu férias com a mãe, hoje ela foi dormir fora. É, ela foi passear né? É! Aí sim! A gente vai preparar tudo aqui, porque vó merece umas férias, merece um descanso né? É, é isso aí! E ó, patrocínio do canal viu pessoal? Isso aí! Como você disse, é um patrocínio aí do canal né? Do canal, porque os porquinhos da mãe ainda dão apetitinho para vender. As galinhas eu vendi duas, mas não quero vender mais não. E aí chegou o patrocínio do canal, vai ser a seia, o restante e pagar as contas lá né? Graças ao pessoal aqui e a nós que estamos aqui diariamente postando os vídeos né? Para a gente conseguir. no final do mês a gente ter um, um dinheirinho aí para poder estar fazendo as compras aqui, ajudando a pagar as contas. Pagando as contas né? Que aí, como veio hoje, só segunda-feira para a gente, terça-feira. Terça, só terça para a gente ir na loja. Dá um, dá mais uma parcela lá na loja que é a construção da casa de boneca da mãe. Isso! Mas então gente, a gente ó, já foi no mercado, já compramos aqui as coisas para a gente passar o final de ano aí, para fazer os preparativos, como a gente disse, volta de férias hoje. Mas é isso, vamos lá mãe? Mostrar? Bora! Eu vou tirar e vou colocando assim, vou colocando para o pessoal vai entender. Vamos lá. Hum, bolacha? É para café da manhã ou? Para ver. Ah, é só para ver? Não é para comer não? Não, não é. Piada antiga essa. É só para ver. Queijo. Hum, vai ter macarronada? Sucos. Deixa aqui. Sucos é eu né? É, o achocolatado vai junto com a bolacha. Gente, os sucos é que eu vou fazer mousse. Se quiserem a receita, falem aí. Esse aqui vai gerar uma certa desabenta aí no canal. Uma certa discussãozinha aí. Uma discussãozinha. Vamos lá. Quem gosta, fala aí que gosta. Quem não gosta, também comenta aí, gente. É para maionese. São as uvas passas. Ai mãe, eu amo. 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 É muito gostoso, mas tem... Mãe. Não só a uva passa, como também a maçã. Maçã. Mas a mãe, a uva passa, eu gosto ela na maionese. Ela tem gosto de Natal. Gente, que coloca assim no Natal, que coloca a uva passa no arroz, uva passa no macarrão, uva passa na maionese. Não, é na maionese que eu gosto. Uva passa no fricassê, uva passa no... Em tudo. Tem uva passa em tudo. Não gente, a gente vai pôr só na maionese. O óleo. O óleo. Deixa eu ver as marcas. Não pode deixar na marca aí, não. Tá, não. Esse aqui vai dois pro... Pro pavê. Pro pavê. Que é só para comer, né? Não. A segunda sacola. Ah, tem a... A notinha. Quer mostrar quanto ficou? A notinha pequenininha. Meu Deus. Gente, a gente comprou bastante coisa. O total deu... Eita. Três anos e pouco. Trezentos e quarenta e sete setenta e cinco. Papel alumínio. Todo assado precisa do papel alumínio, né? Com certeza. O leite, um pro café da manhã e um pro pavê. É. É isso. Já coloco óleo de cá. A vó gosta muito de leite com farinha de milho, né? Ela ama. Tem que ser santana. Né? Propaganda aqui para a fábrica de farinha de manhã. Ó, se eles quiserem patrocinar nós aí, nós estamos aceitando o patrocínio da fábrica. Porque aqui nós sempre estamos mostrando. Esse aqui é você que vai usar. É o copinho de café? É, junto com o suco. Ah, é para mim fazer o mousse. Família, quem quiser a receita aí, fala aí nesse vídeo que depois eu gravo fazendo aí para vocês o mousse. O pavê também, se quiserem eu gravo a mãe fazendo. Eu também sei fazer, mas a mãe que vai fazer. Cebola para maionese e para as outras coisas. Ah, eu quero a cebola para mim fazer um vinagrete. Nossa, eu amo vinagrete. Um leite condensado, não vou mostrar a marca para o pavê. Mas esse daqui, esse daí é daqui de perto, né? É, de mococa. É, esse daí se também quiser patrocinar a gente. Temos também alho. Olha, vai ser uma comida bem temperadinha, né? O alho vai para a maionese e vai para a comida. Mamãe, sabia que isso aqui é de loja preta? Vê, o loja vai arder. Vai arder. O feijão. Tomate. Tomate e a vinagrete, então deixa ele de casa. Mais uma sacola desocupada. Ô mãe, e aquele senhor velhinho ali? Meu gracinha. Meu Deus. Tem um senhor velhinho ali. Ah, foi um, esse aqui já tinha. É, um já tinha e o outro a gente comprou para ter mais. Eu vou botar na diferença de tamanho. Temos batata para maionese. Mas não é mãe, a gente teve que comprar assim porque seus copos, né? Quebrou tudo. Também estou querendo fazer, como chama mesmo? O que é isso aí, é? Feito de frango. Você vai fazer fricassé? Não, eu esqueci o nome do palhaço. Ô meu Deus, mãe. E vai batata palha, vai um monte de coisa. Vai batata palha. Ei, eu sou pessoal e saque. Não, não é fricassé não, é... Ai gente, eu faço lá no restaurante. Esqueci o nome. Esse é para maionada. Ai, agora eu esqueci, não lembro. Eu não te falei três cenouras? Ô mãe, você falou três cenouras, mas olha isso aqui. É projeto de cenoura. Não tem cenoura. Mas é só para dar o gosto. Tá bom. Tá bom. A minha mãe nem faz suco de laranja com cenoura. Bolo de cenoura. É. Tá aqui. Com a maionese e com o outro bagulhete aqui. Gente, olha isso aqui. É projeto de cenoura. Tudo miudinho. Não tinha cenoura grande para eu pegar só quatro. Então... Mais uvas. Passa. Uma passa. Eu comprei da Clarinha. Da Clarinha e da Escurinha. Nossa. Milho verde também é aqui. Estou vendo ali atrás, mãe. Tem uma jaca ali, olha. Hum, delícia. Vou querer. Estou sentindo o cheiro daqui. Quem gosta de jaca, família? Comenta aí também. Amo também isso aqui. Azeitona. Quem gosta de azeitona, comenta. Quem não gosta, também comenta. Porque... Azeitona também, mãe. Eles falam assim... Você gosta de beber água que eu tenho. Eu amo beber água da azeitona. O Gugu também. Ei, mãe. Esse dia eu vi um post assim no Instagram que falava assim... É... O casal... Um tem que gostar de azeitona e o outro não para dar certo. Só que lá em casa a azeitona a gente come tudo. Dá até briga. Ou... Esse aqui, qual que é? É um... É do pavê. Do pavê não. Do mousse. É dois... De cada mousse, né? É um... Vou fazer o mousse de morango e um mousse de uva. Esse aqui é para a janta hoje. Hum... Que isso? Linguiça. Ó, Gugu. Linguiça. É para a janta que a gente vai fazer daqui a pouco. Esse é para lavar as louças que não tinha. Está todas acumuladas. É, né? É? É. Vou nem mostrar para o pessoal não ficar assustado. Esse aqui... Batatinha palha. É para fazer o trem lá da... É, o trem aqui que eu vou fazer que é de frango. Eu esqueci o nome, né? Fugiu. Pior que você falou assim... Ah, e se eu pegar... Pega batata palha para eu fazer não sei o quê. Eu fui lá, peguei e agora também sumiu da minha cabeça. Pimentão. Hum. Para maionese e para o vinagrete. Eu amo pimentão no vinagrete. Quem gosta? Esse aqui eu não posso mostrar agora. Por quê? É da brincadeira amanhã. Ah, é surpresa, né? A gente vai fazer um vídeo de brincadeira aqui todo mundo, então... Aqueles ali é surpresa. Para amanhã vai ter uma brincadeira muito show, show, show amanhã. Show de bola. É. Não vou mostrar agora. Não é um amigo chocolate, não é um amigo oculto, mas é uma brincadeira... É uma mistura dos dois. É uma mistura dos dois aí que a gente vai estar fazendo aqui entre a família. É isso aí, ó. É isso aí. Agora bora guardar, né? Bora guardar. Eu vou ter que ajudar você agora. Manda um beijão para o pessoal aqui. Pessoal, muito obrigada por isso. Se não fosse vocês, a gente não teria um Natal tão bem sucedido, tão bem esperançoso, cheio de expectativas, cheio de... De fartura, mãe. Amor no coração, fartura. Tudo isso é graças a vocês que não deixa a gente perder a esperança em nada. Está sempre apoiando a gente. Sempre está aí assistindo, comentando, compartilhando e sempre nos ajudando. Instagram, beijos. Pessoal do Facebook também, beijos. Do WhatsApp. O grupo do WhatsApp. Aquele grupo é maravilhoso, gente. Pessoal do grupo aí, ó. Ó nós aqui. O que é? A gente está aqui, ó. Sempre aqui gravando aqui para vocês. É isso aí. E agora hoje a gente está mostrando aí a comprinha que a gente fez aí para passar o nosso Natal aí. Cheio de coisas boas. E aquela pergunta, para que o papel alumínio se é para a ceia? Sendo que esse aqui é para a janta, a única caim que a gente comprou. Porque o que a gente vai usar no papel alumínio vai chegar amanhã. Olha. Né? É isso. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, família. Vou mostrar aqui, ó. Titi, o avô. E aí? E aí? O que você achou ali da compra? Ah, eu achei maravilhosa. Aí vai ter um Natal aqui e um final de semana abençoado, né? Só gratidão, né? Que todos do canal também tem um abençoado final de Natal, final de semana. E é só gratidão a Deus mesmo. Só gratidão. A gente vai poder passar o Natal aí, ó. Cheio de fartura, cheio de bênçãos. Aqui em família, todo mundo curtindo junto. Isso mesmo. A gente vai ter o nosso momento ali na gruta, a oração, né? Que a gente já inaugurou ela ontem. Você viu lá como tá lindo? Vinha. Passei lá, eu vi sim. É isso aí, família. Não pode parar, né? Não pode. Só eles que nos dão força, né, Ti? É, ó. Que Deus abençoe a todos aí. Grande lindo. Amém. Feliz Natal pra todo mundo. Jesus é o caminho.